Olá caros facebookianos, o meu nome é Aldo Lima, estou aqui para vos fazer um apelo. Dia 1 de novembro vai haver um espetáculo de comédia no Coliseu do Recreios, que se chama Comédia por uma Causa Série, uma iniciativa da Pfizer que visa ajudar a Liga Portuguesa contra o Câncer. Como é que se faz isto? Vocês vão ver o espetáculo, não pagam nada, e a Pfizer, por cada um de vocês que vier, dá 10 euros à Liga Portuguesa contra o Câncer. Portanto, vocês já não têm desculpa a dizer que não podem ajudar. Podem ajudar só com a presença, não pagam nada. Basta para isso, para reservar os vossos bilhetes, ligar para este número, de dia 27 a dia 31 de outubro, das 9h30 da manhã até à 1h da tarde e das 2h30 às 6h30 da tarde. Decoraram. Portanto, apareçam, tragam gente, liguem, reservam os vossos bilhetes. Assim ajudam sem gastar dinheiro. Não têm desculpa. Tá. Hã? Já vou, já vou. Tchau.